Olá, bem-vindos a TatiOia. Vamos jogar contra o Chromium agora, isso aqui é um jogo de Bra, tem 4 terrenos na mão, tá bom, vamos equipar. Dá pra perceber que esse deck é budget, né? Com certeza. Eu não comprei nada pra esse deck, eu usei cartas que vieram com a conta e cartas que eu já tinha, que eu jogava no Magic Online aqui. Então, muita emoção aqui com esse deck. Vamos começar com o deserto e passar. O plano é, segundo turno, melhorar os draws com a Omenspeaker, ou Sibila, e vamos tentar só baixar Evolve 1 Elds como nosso sexto terreno quando a TatiOia estiver em jogo, né? Assim, isso aqui vai comprar duas cartas e ganhar dois de vida. Isso aqui é muito bom também, eu já tinha, porque eu gosto de cartas de vantagem de cartas no Commander, em geral. Isso aqui é uma das raras que vem quando você compra uma conta, é muito ruim. Mas tá bom, é Commander, vale tudo. Commander não, né? Bro, mas tudo bem. É, opa, eu quero isso aqui e isso aqui também, né? Vai ser a nossa... nosso quarto terreno tirando a Evolve 1 Wilds. Então, eu vou deixar desse jeito, vou deixar isso aqui no topo e isso aqui no topo. Sem problema. O oponente, se ele baixar Chromium, né? É um problema pra gente se livrar dele. Ele voa também, tem Flash, né? Então, deve ser um deck de controle aí que vai anular, vai ter removal. E no passe, se eu não fizer nada, ele der isso aqui. Meu deck é baseado em rampar, com as poucas cartas de ramp que tem e baixar as poucas bombas. Deve ter umas 4 ou 5 bombas aqui. Entre elas, isso aqui, que eu considero uma bomba. Pode ficar maior que o Chromium, inclusive. Ah, ele tem o gatinho. Tá bom. Não tem o que fazer, então vamos baixar isso aqui. Vamos ficar pra bloqueio, né? Não vale a pena atacar agora. Não? Vamos passar. O que o Braw tem de diferente do Commander, né? É só standard. Você pode fazer decks monocolor com terrenos básicos de uma cor apenas. Você escolhe. Você começa com 25 de vida e tem um mulligan gratuito. Tá? É um formato até que interessante. Dá pra se divertir, pelo que eu vi até agora. Só que você enjoa rápido, porque o teu deck tá sempre fazendo a mesma coisa. O deck tem 60 cartas, né? No Commander, você pode jogar duas partidas e ver duas partes muito diferentes do mesmo deck. Então, parece que foi realmente duas partidas muito diferentes. E eu gosto dessa sensação. Vamos baixar isso aqui. E continuar passando. O oponente baixou um 1, 2, imbloqueável. Tá bom. Espero agora que com dois Braw venha um que não seja terreno, né? Se não tiver um terreno, é... Paciência. A gente baixa isso aqui, virado mesmo. E aí no turno seguinte, tá a Tioia. Lembrando que o que isso aqui faz, né? Próximo turno eu compro uma carta. No turno seguinte eu adiciono três manos. No outro turno eu compro uma carta e depois eu adiciono três manos. É só isso. O oponente vai baixar o quarto terreno. Baixou. Ok. Ele tem mana perfeita agora. Se quiser gerar duas de qualquer cor, ele gera. Quatro é a cor onde vem Plenautas, né? Ah, ele baixou uma deusa. Olha o Ketra. O que ela faz mesmo? Três, seis, indestrutível. Vou bloquear isso aqui. Três, seis, indestrutível. Golpe duplo. Só pode atacar ou bloquear se você tiver três ou mais criaturas. E paga quatro, cria uma ficha com vigilância. Tá bom. Vamos dar o always yield pra isso aqui. Isso aqui é um problema. Se eu dominar isso aqui, não é tão engraçado, não. Porque eu não tenho como gerar mana branca. Mais uma bomba aqui na minha mão. Reclamation Sage. E não tem mais nada. Então vamos baixar isso aqui. Pegar uma ilha. Eu tô pegando ele agora porque eu não sei se eu vou comprar terreno, né? Próximo turno eu tenho um draw só. Próximo turno era... Ah, é. Próximo turno era eu e adiciono a mana. É verdade. Podia guardar. Bom, eu vou passar. Não tem muito o que fazer. Vamos passar. Eu posso atacar, né? É verdade. Vamos atacar. Ele não pode bloquear mesmo. E eu não posso bloquear o bicho dele. Então tá bom. É uma escolha interessante esse bicho. Será que ele tem equipamentos aqui? Que equipamento muito bom que tem no standard pra ele colocar nisso aqui. Ele tá pensando ainda. Eu tô na quinta mana. Vou fazer oito manos, na verdade, no próximo turno, né? Dá até pra pensar em baixar uma força verdejante pra começar a colocar uma pressão na mesa antes dele. É, olha lá. Ele tá vindo com essas coisinhas imbloqueáveis aqui. E eu tô vendo a hora em que ele vai lançar umas antífonas aí. Aí complica a situação. Isso aqui tem hexproof. Tá bom. Quando sai de jogo ele compra duas cartas. Tá usando umas cartinhas budget, né? E outras nem tão budget aqui. É isso aqui eu tomo. Não tenho o que fazer. Tá. Tem que pensar o que eu vou fazer com a alqueta. Eu posso destruir aquele encantamento pra evitar que ele compre cartas. Mas isso não precisa acontecer agora. Inclusive eu não comprei terreno. Então eu vou baixar a minha força verdejante. Eu posso baixar alguma coisa de cinco manos, mas isso aqui. Não. Vamos baixar a força verdejante. Ele tem que ter outras três criaturas. Perfeito. Então eu vou atacar com a minha Sibila. E passar o turno. No começo do turno dele a força verdejante já vai fazer uma fechinha em um. E ele não baixou terreno, né? Então ele tá meio que preso aí em terreno. Que é bom. Bom pra mim. Vamos dar o Exilde aqui. Será que nosso deck pode a gente ganhar essa partida? Uma bomba já foi. Acho que tem isso aqui, isso aqui. E mais uma outra carta de custo sete ou oito. Talvez, né? Ah, tem. Tem sim. Tem o bicho sete manos sete sete do Garru aqui lá. Olha, boa. Fez um dois por um lindo aqui. Mas vai voltar. Vai voltar. Então tem a horda de Garru aqui nesse deck também. Que é sete manos sete sete atropela. Ali eu posso jogar do topo se ela for uma criatura. Agora isso aqui pode atacar e bloquear. Eu vou bloquear aqui. Eu não tô afim de tomar tanto dano, não. Ou se eu deixar as duas desviradas eu posso bloquear o Chupacabra, né? Vamos lá. Bloquear a Oketra. Depois a gente destrói esse encantamento aqui. Mas agora é a hora da Tatioia, né? Espero que eu compre um terreno em duas cartas aqui. Uma foi. E outra? Tem carta? Vamos deck. Colabora. O oponente não deu Always Yield pra isso aqui. Deve ter ido tomar um lanche. Vamos, oponente. Sete manos destrói qualquer permanente, inclusive terreno. Então quando ele chegar ali perto da mana suficiente pra baixar o dragão, eu posso eventualmente destruir um terreno. Eu tô com um sexto aqui. Na verdade eu vou gerar até dez manos no próximo turno. Always Yield. E tem que passar. Tô falando que esse daqui é budget, isso aqui é removal delimitado, né? Water not. Mas funciona. Por exemplo, eu posso destruir o encantamento aqui, porque ele dá Rexproof, e depois ele baixar isso aqui na Oketra. Ele vai continuar podendo fazer fichas, mas vai ter que virar tudo, né? São quatro manos. Tem que virar tudo. Então já é uma forma de brincar. O Chromium é complicado atacar, porque ele tem essa habilidade chata. Então complica. O oponente dificilmente vai baixar o Chromium sem ter carta na mão, né? Ele deu Optar. Vamos ver. O que ele fez? Ele colocou a carta no fundo. Colocou a carta no fundo e depois comprou uma carta. Não baixou o terreno. Então eu tô de olho nesses terrenos, porque eu não quero que ele chegue na sétima mana. Ok. Eu vou tomar bastante dano agora. Eu vou tomar oito, nove, dez. Dez e um ataque aqui. Tudo bem? Talvez eu consiga roubar essa Alcatra agora. Tá bem mais interessante fazer isso, né? Ele tá apostando muito nela. Vai gerar mana. Então eu vou usar a mana gerada primeiro. Vamos comprar a carta baixando o terreno. Agora vamos... Vamos. Vamos, oponente. Isso. Vamos gerar a mana. Gerada por isso aqui. Pra jogar o nosso Reclamation Sage. Vamos gastar aqui. Pra começar a poder interagir com ela, né? Sim. Não vou dar mais informação pra ele, né? Eu vou atacar agora com a Tachioia. Se ele quiser dar um remove ou alguma coisa assim, ele pode. Em teoria, eu posso até mandar ela pro cemitério. Eu posso remover com isso aqui em resposta. Mas eu quero gastar seis das sete manos que eu tenho pra jogar isso aqui. Aparece que ele vai usar sim. Ok. Selar. Eu tenho que pensar se eu quero deixar ele selar isso aqui. Porque eu posso eventualmente voltar isso aqui pro jogo com isso e destruir o selar. Mas como é a primeira vez dela, eu vou deixar ele selar ela sim. Porque isso aqui vai ter que morrer e isso aqui não interage com as outras cartas por enquanto. Então vamos jogar isso, isso e vamos dominar o bicho. Também vamos baixar em bolas e esclutches. Isso aqui. E vamos baixar os explosivos. Pro próximo turno eu compro duas cartas. Dá pra baixar a Tachioia e baixar um terreno ainda no mesmo turno. Então bacana. O problema é minha vida, né? Eu tenho, o que, sete turnos de vida aí, restantes pra mim. Eu posso até interagir com um dos bichos dele com isso. Não tem problema. Olha, ele baixou o sexto terreno. Tudo bem. Já vou ter que destruir algum com o meu golem meteorico. Não quero correr riscos, né? Não posso correr riscos. Esse cromion aí, ele mata muito rápido. Eu tenho três de vida ainda. E o bicho ainda que ele faz é imbloqueável, né? Tem hexproof e é imbloqueável. Complica. Então talvez a jogada seja gastar o turno inteiro pra fazer golem meteorica em um terreno. Isso aqui acho que é irrelevante contra mim. Então, não tem tanto problema não. Se ele tá atacando com isso, eu acho que ele tem uma maneira de reviver bichos. Mas eu também tenho. Então, tudo bem. Vamos ver. Imagino que ele tem uma maneira de reviver isso aqui. Se ele atacou. Eu poderia até bloquear nisso aqui. Ah, deu menos três, menos três. Ah, não. Ele exilou. Exilou a coisa dele. Tá bom. Tem o alvo de lá no ar. Então, três, seis, sete. Vamos baixar isso. Queria muito baixar o lá no ar, usar isso aqui e tal, mas eu não vou arriscar não. Vamos baixar isso aqui. Se ele der top deck em um terreno, já era, né? Vamos dar alvo. Ah, é não land. Ai, que droga. Que droga. Misplay. Misplay completo. Jurava que podia destruir terreno. É não land. Então, agora, se ele der top deck em um terreno, nós temos problemas. Uma coisa, se isso aqui, até o final do turno, ele vira um humano. Então, se ele tiver dano nele, hum, tá. Talvez dê pra eliminar o cromium com isso. Ok, ele tá atacando com um, mas eu tenho uma 3,3 na mesa. Ele, pelo jeito, não comprou terreno. Não. Ele tem alguma carta que interage. É, três manas, né? Tá. Uma, duas, três, quatro. Vamos baixar o tatioia. Será que é um counter, um removal? Não. Tá. Vamos baixar isso aqui. E se a gente compra um terreno, quem sabe uma floresta, baixa a floresta, vira lá no ar. Compre uma carta também com ela. Aê, que beleza. Vamos comprar uma carta. Vou pegar isso aqui, baixar isso. E vamos atacar. Ele tá com seis terrenos, não tem perigo de baixar um cromium aí no passe. Eu vou ganhar sete de vida também. Ele vai deixar eu atacar? Vai. Tá bem. Até que esse jogo tá disputado pra um deck budget como esse, né? Até que tá dando jogo. O oponente tá jogando umas cartas boas. O deck dele tá com uma base de mana atualizada do standard, né? E o nosso plano de jogo evoluiu até certo ponto, né? Ele tirou a nossa maior bomba aqui. Esse é o problema dos decks do Gê. Eles não têm muito. Soltam o photopush na Sibila. Eles não têm muito gás. Você precisa baixar uma ameaça e manter ela na mesa, senão não enrola. Próximo turno não é terreno, né? Carta que eu compro. Então tá. Uma coisa eu não posso reclamar. Esse deck compra muita carta. Se eu der a Langer e drop todo turno, tá bonito. Ah, vai matar o que? O Lanoir? Não, vai matar isso aqui. Porque isso aqui eventualmente vai bloquear o cromium. Tá bom. Isso aqui é 2-2, né? Então eu tenho pouco tempo de vida. É o que ele pensa, né? Isso aqui vai me ganhar sete de vida, ou seja, três turnos. E agora eu venho com carta. Tomara que tenha terreno numa dessas cartas. Isso aqui vai morrer também. Aí, ó, mais uma bomba. As últimas duas bombas do deck aqui chegaram. Tá, então acho que agora é um turno pra baixar bomba, né? É. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos baixar o vorm. Vamos baixar esse vorm aqui porque ele atropela. E vamos ganhar sete de vida também. Eu vou guardar três manas pra interagir com o bicho dele. Ah não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou guardar isso aqui. Não vou interagir com o bicho dele, não. Então eu posso usar três manas pra planejamento estratégico ou pra isso aqui. Eu acho melhor guardar pra salvar algum bicho meu, sim. Então não ataco com lá no ar. Só ataco com seis de dano. Vamos atacar. Isso. Só ataco com seis de dano. Pronto. Agora ele vai ter que começar a dar top decks. Legal, né? A vantagem de carta que é construída aqui com isso aqui e com a Tachioia me permitiu vencer os imovos dele aí. Eu acho que ele baixou a sétima mana, tudo bem, mas eu tenho um plano contra ele. Ele não vai conseguir. Se ele baixar o Chromium agora, por exemplo, ele não consegue interagir direito. Ok, ele não baixou. Isso mudou as coisas, né? Porque eu tava pensando o seguinte, no meu turno eu uso o Avernote no Chromium e ele vai, em resposta, transformar. Se bem que ele não tem mana, né? E aí, em resposta, eu uso isso. Quer dizer, o dano fica no Chromium. Então quando ele se transforma no mano, o mano morre. Mas tudo bem. Tudo bem. Se eu usar isso aqui agora, eu consigo economizar uma certa vida. Eu perco aquele plano, mas eu consigo economizar uma certa vida. Porque ele vai baixar o Chromium no passe e vai... Se ele baixar o Chromium em resposta a um ataque, eu consigo dar o Avernote. Então a melhor coisa é eu matar isso aqui agora. Isso aí. Já que ele baixou a carta que ele comprou, né? Ele não tá escondendo nada de mim. Então perfeito. Ele tem alguma coisa no cemitério que possa voltar? Não. Eu tenho qualquer coisa que pode voltar. Eu vou atacar com tudo pra forçar ele a baixar o Chromium, né? Antes eu vou ter que usar mana pra alguma coisa. Vamos baixar isso aqui. Olha, mais uma carta budget. Opa! É o fim. É o fim. Eu gosto. Ok, aí eu baixo o Elfo, ponho o terreno em jogo e compro mais uma carta com a Tatioia. Ok, eu vou baixar a Ilha. Entra virada, é uma pena, mas tudo bem. Ok, oponente. Eu vou atacar com tudo, então. Vamos tentar descer a vida dele o máximo possível, né? Vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele vai baixar o Chromium, sim. E vai bloquear, provavelmente, a Tatioia. Que é o bicho que eu posso castar de novo. Tudo bem, baixou o Chromium. Vai bloquear o quê? Se bloquear isso aqui, eu fico feliz. Eu compro carta ainda. Ok, bloqueou a Tatioia. Eu poderia até remover a Tatioia. Deixa eu ver o que eu vou fazer com as manas. Depois eu vou precisar de 3 para o Allernaut no Chromium. E depois vai sobrar 7 para baixar mais uma ameaça. Então, vamos deixar a Tatioia morrer, sim. Vamos deixar ela morrer. Sim. Agora vamos baixar o Allernaut aqui. E de resto é baixar a ameaça, né? Vamos baixar uma ameaça que atropela ou uma que não pode ser bloqueada? Sim. Pode virar seu Chromium. Um deckzinho budget batendo. Isso aqui gera vantagem de carta. Interessante. E atropela também. Então, vamos lá. Vamos disso aqui. Vamos baixar mais bicho. E pronto. Ele está com 6 de vida, né? Ele tem 2 bichos 7x7 aqui na mesa. Então, complicado. Eu acho que é GG. GG para o nosso deck brawl super budget. Zero de custo. Foram as cartas que vieram na conta. E uma ou outra que eu já tinha comprado antes, né? Para poder... Tipo isso aqui, ó. Para poder jogar em commander. Porque eu sei que é a carta que sempre vai ser boa em commander. Isso aqui também eu comprei antes. É... Para usar tipo um deck incolor. Ou uma carta genérica, né? Para usar em deck budget também de comando. Então, legal. Deu jogo. Quando você não tem as cartas caras, a base de mana perfeita, você... Pode brincar com cartas mais baratas que geram vantagem de carta, né? Então, em qualidade individual, as minhas cartas são piores. Olha, ele fez um 2x1 bonito, né? Com isso aqui. Mas eu tive mais vantagem bruta de carta mesmo. Comprei mais. Então, atacando com bicho 7x7 atropelado, já dá GG. E GG mesmo. Que legal. Bom, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.